Vocês sabem que eu gosto de um bom inventário de skins de colecionador chinês, né? Tipo assim, de um tempo pra cá, sei lá, 3 anos, eu venho estudando os maiores colecionadores de skins do mundo. A gente tá agora bolando aí a série dos top 10, né? Mas assim, vai dar um trabalho, ainda vai demorar um pouco pra começar essa série, vou vim do top 10 até o top 1, estudando. E eu encontrei uma coleção de skins de um chinês que eu precisava fazer um vídeo sobre essa coleção urgente. Antes que, sei lá, privo inventário e tals. E assim, é um estudo demorado e detalhado pra entender quem tem mais grana que quem nesse cenário aí, dos maiores colecionadores de skins da China. Às vezes são itens emprestados, mas enfim, esse colecionador de skins da China aqui, o Tz, que eu acho que é o nome dele, tá com uma coleção de skins absurda e stickers também. Vamos entrar aqui no inventário. E ó, só pra vocês já entenderem que eu quero ir meio que direto ao ponto, porque são 4 páginas, tá? Tem muitas skins raras, stickers caros pra caramba e crafts aqui nesse inventário. Então, mano, a extensão diz 500 mil dólares, né? Que seria 2 milhões e meio de reais. Mas quando eu tô indo atrás aí dos maiores colecionadores do mundo, estudando os chineses e tals, eu faço as contas e vejo que não vale só o que uma extensão ou uma data base de skins acaba precificando o inventário. Porque a gente percebe, vai ter faca, case hardnet com pattern especial, vai ter item com adesivo holográfico aplicado. Então assim, a gente começa a entender melhor os inventários e a gente vê que tá camuflado o valor real, né? Dessas skins somadas. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu vou direto nos itens mais colecionáveis e ignorar um pouco as skins líquidas menos importantes. Temos aqui o Luguin Sling Shot in Factory New. Karambit 269, que tem um dos azuis mais lindos pra Karambit Case Hardnet que existe. Se liga só, essa faquinha é muito linda, mano. Ela é field tested, mas tá com um flow de bom valor, aproximadamente 100 mil dólares. É, de acordo com muitos aí, um dos cinco melhores patterns de Karambit Blue Jam, tá? Esse 269 tem um azul muito limpinho, muito limpinho mesmo. Ela tem algumas manchas na ponta da faca, né? Mas o corner é limpinho e completamente azul. Mano, é um dos patterns mais desejados de Karambit Blue Jam entre os colecionadores aí que curtem o item, tá? Seguindo, tem um inventário aqui desse colecionador chinês, essa capa, Headline, com quatro dignitas holográficos. Bem clean, mano. Achei um item bem interessante, eu já pensei em comprar no passado esse skin, tá? Eu gosto muito quando chega aqui nessa cor do dignitas que é mais azul, roxo, verde. Acho muito louco, tá ligado? Muito louco mesmo. Bom, aí seguindo aqui nos itens do inventário. Ele tem uma vice menor, com certeza ela é perfeitinha, mano. Olha lá, o kitzinho dele, hum, bom, hein, mano, bom, hein? Mas, ó, vai ter coisa que vai impressionar mais ainda, vamos continuar. Olha essa Hal, mano. Meu Deus, aqui vocês entenderam o nível do colecionador, velho. Hal StatTrak Factor New, com quatro titans, floatzinho, zero, zero, mano. Dispensa comentários e skin que vende fácil aí por 200 mil dólares. Então, assim, é um colecionador de skins da China forte. E eu tava analisando o inventário dele, né? Acabei decidindo fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque, mano, coleção boa, velho. Boa, 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 boa mesmo. No Price Empire, na data base lá, o inventário dele tava abaixo do top 20. Eu acho que não é abaixo do top 20 o valor real. É um inventário bem minimalista, bem clean, só que os itens, mano, só item insano. Tem uma Jiggle Printstream com quatro tinhas dele ser holográfico. Uma pena ainda, essa skin não está com o efeito holográfico dela, né? A skin Printstream. Mas, em breve, vai estar quando a Valve conseguir consertar. E, ó, insano demais aqui, velho. Olha isso aqui, essa Jiggle, mano, é muito rara. Pô, pouquíssimas Jiggles no CS são caras como essa, tá? Ela tá entre as mais caras do CS, sem dúvidas. Aí, tem uma Butterfly Ruby aqui, outra K com quatro Dignitas. Dessa vez, uma K X-Ray. E eu não gosto tanto, assim, desse Craft. Só que eu acho que tem gente que acha muito irado. Sei lá, parece uma nave espacial, né? Pode se pensar que sim, mano. Sei lá, acho que sim. Tá bom, esse inventário é diferenciado. Ele tem uma AWP Dragon Lore com quatro Titans holográficos, né? Existem duas, uma delas é Souvenir. A outra é essa, né? 0.004. Esse inventário tá cabuloso. Tem mais um milhão de reais aqui. E, ó, mano, cê é louco. Eu não acho a skin mais bela, assim, de Alp do CS. Mas, sem dúvidas, é ostentação total, né, mano? Essa aqui, ela me interessa muito. Eu acho ela muito legal porque ela, ó, tá vendo? Top 1, mano, douradinha ali. É a Emperor Comanar Float do mundo. E ela tem quatro Titans holográficos. O valor, pelo float e tal, né, dessa skin aqui, eu diria que é pra cima de 150 mil dólares, mano. Olha isso aqui, que doideira, mano. Tipo, esses itens que a galera considera como se fosse uma obra de arte dentro do CS, saca? Então, é uma daquelas skins, assim, lendárias, digamos aí. Uma pena, a M4x4 não tá sendo muito utilizada, diga-se de passagem. Senão, essa skin podia valer até mais. Essa foi só a primeira página do inventário desse chinês. E a gente termina com essa Alp Lightning Strike com quatro Vox. Que é insana, mano. Eu acho que o que tem em comum, assim, nas skins desse inventário é que são todas high tier. Com skin irada e adesivo muito caro aplicado em cima, tá ligado? Muito doido inventar até aqui. E foi só a primeira página, meu amigo. Bom, continuando. Tem aqui nessa página, que eu já vou logo de cara, né, quatro iBuyPowers holográficos. Não sei o que tá rolando aqui, mas é uma coleção absurda. Cada um desses stickers hoje tá valendo cerca de 60 mil dólares. Tem quatro dignitas aqui também. Cada um tá valendo na casa de 25 mil dólares hoje, tá? De acordo com a última venda. E aí tem aqui, mano, Dragon Lore com quatro iBuyPowers holográficos nesse inventário. Eu não tenho certeza quem que é esse colecionador. Só que tá insana demais essa coleção, velho. Essa AWP aqui é famosa demais, demais, demais. O valor dela pra cima de um milhão de reais também, mano. Muito insana mesmo. Olha isso. Isso aí é louco. Um float muito baixo. Dizem que ela foi vendida por 300 mil dólares, né, o Metal Cat, colecionador chinês lá que falou. Então, assim, eu não sei se esse aqui é o colecionador que comprou ela, mas olha o floatzinho. Mano, essa skin é insana. Senta que vem mais skin aqui no inventário desse colecionador. Se liga nessa página. Tudo com adesivo, velho. Tem uma K661 que tem quatro dignitas holográficos. Que skin doida, velho. Que skin doida. Ela é Factory New. Então, assim, o valor, mano, inexplicável. Eu não sei direito quanto que vale um item desse aqui, porque a 661 Factory New por si só já valeria 100 mil dólares. Aí tem mais 100 mil dólares em stickers. Valor, talvez uns 150 mil dólares o total aí, essa skin. Mano, esse inventário é cabuloso, velho. Tamo estudando aí o valor dele, mas assim, vai ser caro, mano. Tem nessa segunda página essa AWP com quatro titans. Essa M4A1 com quatro team LLC. E essa USP com quatro dignitas. Tem ainda duas M4A1 print streams. Uma com quatro dignitas e uma com quatro Vox. Mano, esse inventário eu consegui reunir as duas print streams com quatro stickers fodas. E, tipo assim, só existem três no mundo com quatro stickers fodas. Essas duas e aquela com titans. Mano, muito louca essa arma. Essa com dig talvez eu goste ainda mais. Nossa, parece uma, mano, uma skin, sei lá, velho. Diferenciada do CS. Olha isso, que louco. E, galera, pra terminar o inventário, porque ainda tem coisa, hein. Alp Dragon Lore com quatro stickers diferentes mixed. USP Stainless com quatro titans. Uma Kavulka no Factory e o Stash Track com quatro titans. Ah, vocês sabem que eu gosto, né? Esse inventário tem uma temática meio futurista, assim, as skins, parece. Tem uma segunda Alp Dragon Lore com quatro stickers mixed também. Uma outra HAL com stickers. E tem, mano, não acredito que tem isso daqui aqui. Além da Karambit 269 e da AK-661, que eu achei que era isso, a coleção de skins Blue Jams desse inventário. Achei que tinha acabado na casinha. Tem uma Skeleton 403. Mano do céu. Que coleção incrível. Não tem muitas Blue Jams. São três, mas, tipo assim, três Blue Jams inacreditáveis. Se liga, essa Skeleton aqui. Ela é Field Tested. Eu cogitei tentar comprar, em um certo momento, uma 403 com float mais alto. Tipo, Field Tested, que dropou pouquíssima. Você é louco. Coleção muito foda desse colecionador de skins da China, mano. Com isso, nós acabamos. Mas, olha, vou ser bem sincero. Esse colecionador aqui tá com grana, hein? No Price Empire, que é onde eu me baseio aí pra começar a pesquisar e tal. Ele estava como o 22º maior colecionador de skins do mundo. Aqui, ó. Só que, cara, pelo que eu vi hoje, ele não tem só 2 milhões e meio de inventário, não, tá? Ele tem muito, provavelmente, entre 7 milhões e meio e 10 milhões de reais em skins. O inventário dele subiu muito de valor aqui em novembro de 2023. Acho que ele fez um cash-in muito grande em skins. Ou é uma coleção em conjunta de algum grupo, né, de colecionadores de skins da China que mandaram tudo pro inventário só, tipo, um representante. De qualquer forma, muito foda essa coleção. Tinha que mostrar pra vocês essas skins em conjunto. Achei muito legal. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou.